Estou indo para Piraí, indo para Piraí, fazer salva agora, graças a Deus, bem para na frente, embaixo de mim, fazendo uma liga de arco, como nós temos, saindo do ardoviado atrasado, por poucos minutos poderia perder ônibus, mas graças a Deus, indo para Piraí. Tem número de subir a serra, mais agradáveis. Tem número de subir a serra, mais agradáveis. Tem número de subir a serra, mais agradáveis. Vamos lá. Vamos lá. Chupando a Piraí, Chupando a Piraí, aqui é o túnel, a pracinha de Piraí, olha que coisa mais linda. A intensidade mais linda que é essa, eu pelo menos ainda não vi no Brasil uma cidade tão linda como essa. Rodoviária, praça, árvores, crianças brincando, muita paz e tranquilidade. A ponte de Piraí, embaixo do rio, deve ser o rio Piraí. A pontezinha até chegar ao polo. Escola Lúcio Mendonça. Tem um tec e azulzinho ali, o polo do C10 de Piraí. Construí-lo Fai-Tec mais CBR. Legal, aqui tudo desenvolve, tudo tende a melhorar. Voltando pra casa, já na busca. Fai-Tec mais CBR. Fai-Tec mais CBR. Fai-Tec mais CBR. Fai-Tec mais CBR. Fai-Tec mais CBR.